Opa, Fláganos aqui, no vídeo de hoje. Dessa vez é um jogo diferente, eu acho. Meio bizarro, talvez. Bom, a sinopse é... Você, o pai, precisa cozinhar comida para o seu filho. Simples, né? Simples, parece. Você seguirá os ingredientes para preparar a comida favorita do seu filho. Não demore muito. Você tem cinco minutos, senão as coisas vão piorar. É estilo PSX, VHS. E, cara... Parece um jogo simples, mas... Não é. Pode até ver que tem uns... Isso aqui é um olho, né? Vamos lá. Vamos dar comida para o nosso filho, né? Cozinhar. É, assim é o meu filho. Meu filho tem um moicano, agora que eu vi. É, pai, estou com muita fome. Faz tempo que eu não vejo a mamãe e a irmã. Você pode me animar com comida, por favor? É, por favor, me faça espaguete para mim. Mamãe costumava fazer isso para mim sempre, porque eu estava triste. Não, eu não tenho nada. Tá bom. Então, a gente tem o nosso filho. E a gente vai... Cozinhar para o nosso filho, né? Casa toda mal cuidada. E já tem um cartaz desaparecido aqui. Patrícia Volkova. Nossa, não dá pra ler direito isso aqui, não. A letra fica se mexendo. Ah, nosso filho, tem um... Isso aqui? Opa, mais uma. A Índia Volkova? Você viu essa pessoa? Ó, tem quatro minutos faltando. Eu não sei se eu deveria enrolar tanto assim não, porque... Eu não posso, melhor eu não sair agora. Não sei o que vai acontecer. As coisas vão ficar melhor, né? Vão melhorar, sei lá. As coisas vão melhorar. Tá. Nossa, comida. Pegue o espaguete. Hum, hum, hum. Coloca o espaguete, tá? E eu... Já, já matei, já matei. Mas eu não... Se eu matei de cara, o que vai ser eu vou dar spoiler. Mas eu acho que já sei o que vai acontecer, mais ou menos. Por causa desses cartazes aqui. Bom, eu não sei, né? Mas eu chuto que essa aqui é a mãe... É a irmã dele e a minha mãe dele, né? E a minha esposa. Desaparecida. Eu acho. E eu acho que ele tem alguma coisa a ver com o desaparecimento da irmã e da mãe dele. Vamos ver. Vamos ver se isso é certo. Corta os vegetais. Eu acho que eu tô curioso pra saber o que acontece se eu não dar a comida e o tempo acabar. O que é isso que eu cortei? Esse último. Nossa, sujou toda a mesa. Calma aí, Vinícius. Tem três minutos. Pelo amor de Deus. Para de enrolar, cara. Eu não sei o que... Eu queria saber o que acontece. Pegar o que? O molho? O que é isso? Molho? Lá tá. Sei lá. Tá. Pegue... O que? A cabeça? Decepada? Tá. Esse aqui eu não esperava. Eu não esperava que ele fosse... Coloque o molho na frigideira. Pega o espaguete. Coloca o espaguete aqui. E agora? A gente tem tempos... O que sobra? Tá. É... Pega a comida e... Um olho? Um olho? Desde quando eu botei um olho aqui? Que eu não tô lembrado. Eu botei uma cabeça decepada. De molho. Puxa. Eu vi... Eu vi alguma coisa. Mas foi tão rápido que eu posso ter visto coisa. Nossa, rimou. Meu Deus do céu. Eu sou grato que meu filho não tenha escoberto minha matança. Mas é só uma questão de tempo até que ele realmente descobriu o que aconteceu com sua mãe e sua irmã. Eu preciso pensar em um novo plano. Caralho. Era isso mesmo. Exatamente. Exatamente o que eu tinha pensado. Agora a gente vai ter que jogar de novo para ver o que acontece quando acabar o tempo. Será que o filho vira um monstro quando acaba o tempo? Ou sei lá. Vamos descobrir, né? Cara, eu realmente... Eu sou o pai dessa criança. Eu matei a minha esposa, que é a mãe dele. E a minha filha, que era a irmã dele. Por quê? Por que que eu fiz essa matança? Bom, não vamos ter uma resposta que o jogo não fala. Mas pode ser porque ele é um... Psicopata. Tá, mas vamos esperar o tempo passar. E ver o que acontece. Bora? Ó, tem cinco minutos. Poxa, eu tô escutando... Tô escutando uma coisa? Eu tava. Bom, por enquanto, vamos vim fazendo aqui. Eu acho que o nosso filho vai virar alguma coisa. E falando nisso, o jogo de amanhã vai ser talvez o último vídeo daquele jogo lá. Da série que eu tô trazendo. Mas cara, aquele jogo tá muito difícil, cara. Pense em um jogo com um puzzle pra caramba, cara. Que eu fico perdido. E olha que o jogo tá em português. Imagina se não tivesse em português. O tanto... O tanto que eu ia demorar pra fazer o negócio. Tá maluco. Mas se Deus quiser... Amanhã eu termino aquele jogo. E a gente parte pra outro. Eu já tenho outro jogo já em mente, já. Pra trazer pro canal. Mas vamos ver, né? Tem que terminar aquele jogo amanhã, então. Bom, vamos fazer o nosso molho aqui especial. Ih, o que que eu fiz? Ah tá. Pegar o espaguete e bota aqui. A gente pega um prato. Bota aqui e bota aqui. Pronto. Mas a gente não vai dar pro nosso filho. E ele nem sabe que a gente matou a mãe e a irmã dele. Bom, vamos... Agora... Vou esperar dar o tempo corte aqui, né? Pra um pouquinho o tempo acabar. Quando chegar quase no final... Eu volto. Bom, 10 segundos. Vamos lá. Calma aí. Tô até com medo que o meu filho aqui pode virar alguma coisa. Zero. Ah não, meu filho saiu andando e me viu colocando a cabeça cortada da mãe dele. Do liquidificador. Ah, caralho. Era isso, então? Eu achei que eu ia morrer, sei lá. Ia matar o filho. Mas porque eu demorei. Ele foi ver porque tava com fome e viu colocando a cabeça da mãe no liquidificador. Tá, porra, velho. Escopata total, velho. Bom, agora mata o filho, né? Porque senão ele vai falar pra alguém. Espero que você tenha gostado. Família especial... Ah, esqueci de falar até o nome do jogo. Bom, espero que você tenha gostado. Muito obrigado pro tio. Se inscreve no canal, deixa o like. E até o próximo vídeo. Tchau.